Aluno é agredido na porta da escola por policial militar na grande São Paulo. Candidato a governador que sofreu atentado deixa o hospital. Assaltantes se irritam com choro de criança e matam o empresário em frente a família em Goiás. Número de mamografias feitas no ano passado pelo SUS é o menor em 5 anos. O governo adia o início do horário de verão por causa do Enem. Conselho Nacional de Justiça dá prazo para o juiz Sérgio Moro explicar a divulgação de parte da delação do ex-ministro Antônio Palocci. O Supremo Tribunal Federal faz uma sessão de homenagem aos 30 anos da Constituição. Nunca mais a ditadura. Nunca mais o fascismo e o nazismo. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu uma quadrilha que planejava assaltar um banco em Rio Claro, no interior de São Paulo. Sete dos oito criminosos são do Paraná. Parte do bando estava hospedada em um hotel da cidade. Um dos suspeitos foi solto agora há pouco porque tem emprego fixo e não tem passagem pela polícia. E a polícia do Rio de Janeiro encontrou o corpo de um garçom que desapareceu no domingo depois de marcar o encontro por um aplicativo de relacionamentos. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Em instantes, goleiro Bruno vai para o regime semiaberto na semana que vem. A polícia gaúcha sai à caça de assaltantes de banco que usam moradores como escudos humanos. Você vai ver já já. A polícia gaúcha cercou a cidade de Mariana Pimentel, no Rio Grande do Sul, para evitar a fuga de uma quadrilha. Ontem, moradores foram usados como escudos humanos depois de um assalto a um banco. Veja daqui a pouco. Início do horário de verão será adiado por causa do Enem. O número de mamografias feitas no SUS em 2017 é o mais baixo em cinco anos. Você vai ver já já. Somente uma em cada quatro mulheres entre 50 e 69 anos fez a mamografia pelo SUS no ano passado. Esse é o menor número de exames realizados dos últimos cinco anos, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. A pedido do Ministério da Educação, o governo federal decidiu adiar o início do horário de verão para o dia 18 de novembro. Na data, os relógios deverão ser adiantados em uma hora. O horário de verão estava anteriormente previsto para começar no dia 4, data da primeira prova do Enem, o que poderia confundir os estudantes. Veja no próximo bloco, candidato a governador, vítima de atentado na Grande São Paulo, deixa o hospital. Aluno de 15 anos é espancado por um PM na porta de escola na região metropolitana de São Paulo. A gente volta já já. O soldado da Polícia Militar foi filmado agredindo um adolescente de 15 anos na porta de uma escola em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. O menino teria colocado o pé de propósito para o filho do policial tropeçar. Os dois garotos estudam no mesmo colégio. A diretoria de ensino de Carapicuíba informou que os responsáveis pelos alunos foram chamados à escola. O Conselho Tutelar vai acompanhar este caso. A Justiça de Varginha, em Minas Gerais, atualizou o atestado de pena do goleiro Bruno. Ele poderá sair do regime fechado para o semiaberto a partir do próximo dia 13. Já Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, vai passar a cumprir pena em liberdade condicional. A dupla foi condenada pela morte e desaparecimento do corpo de Elisa Samúdio em 2010. O candidato ao governo do estado de São Paulo, o Major Costa e Silva, já saiu do hospital depois que homens atiraram no carro dele na Grande São Paulo. Segundo o candidato, ele já havia sofrido ameaças. Em Roraima, um ex-policial militar e candidato a deputado estadual pelo PMB também foi atacado a tiros. David Duarte foi atingido de raspão na barriga quando entrava em casa terça-feira à noite em Boa Vista. Ele está internado, mas não corre risco. E até agora ninguém foi preso. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje uma sessão em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal. Os presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal defenderam a carta de 1988. O Data Folha divulgou agora há pouco uma nova pesquisa de intenção de votos para o governo de São Paulo. Veja os números. A pesquisa Data Folha para o governo do Rio de Janeiro mostra Eduardo Paes na liderança. Antônio Garotinho, do PRP, teve a candidatura negada pelo Tribunal Superior Eleitoral e não aparece no levantamento. Os candidatos Fernando Haddad, do PT, Ciro Gomes, do PDT, Marina Silva, da Rede, Henrique Meireles, do MDB, Álvaro Dias, do Podemos e Guilherme Boulos, do PSOL, não tiveram agenda pública. Eles passaram o dia se preparando para o debate. O agressor de Jair Bolsonaro, Adélio Bispo, virou réu. A Justiça Federal acolheu a denúncia do Ministério Público e ele vai responder a processo com base na Lei de Segurança Nacional. Se for condenado, poderá pegar até 10 anos de prisão. O Ministério Público Federal apresentou hoje as alegações finais no processo em que o ex-presidente Lula é acusado de receber como propina um apartamento em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. E reforçou o pedido de condenação em regime fechado de Lula, do ex-ministro Antônio Palocci, do empresário Marcelo Odebrecht e de outras cinco pessoas. Os procuradores também sustentam que a Odebrecht comprou no esquema de corrupção um terreno para a sede do Instituto Lula na capital paulista. O ex-presidente nega as acusações e diz que sofre perseguição política. Os advogados de Palocci não se manifestaram. A defesa de Marcelo Odebrecht afirmou que ele contou a verdade no acordo de delação premiada. Também nesta quinta-feira, o Conselho Nacional de Justiça deu um prazo de 15 dias para o juiz Sérgio Moro explicar a decisão de tornar pública parte da delação premiada de Palocci. O CNJ recebeu uma reclamação em que deputados acusam o juiz Moro de tentar prejudicar o PT e tumultuar o processo eleitoral. O sigilo do conteúdo da delação foi retirado na segunda-feira, a seis dias das eleições. E se você votasse num candidato, mas na prática elegesse um grupo de candidatos? É o chamado mandato coletivo. Tem candidato que vai usar esse novo modelo de fazer política para garantir a vaga nessas eleições. Domingo está chegando. E agora um alerta. Para evitar problemas no dia da eleição, não acredite em tudo o que você recebe pelas redes sociais. Para saber a veracidade dele antes de compartilhar com alguém, envie para nós e checaremos se ele é verdadeiro ou falso. Seis dias depois do terremoto, seguido de um tsunami que matou mais de 1.500 pessoas, a Indonésia enfrenta agora o pânico dos moradores, agravado pela divulgação de notícias falsas. Sérgio Upte. Seis dias depois do terremoto, seguido de um tsunami que matou mais de 1.500 pessoas, a Indonésia enfrenta agora o pânico dos moradores, agravado pela divulgação de notícias falsas. Sérgio Upte. No futebol, a vitória do Palmeiras sobre o Colo-Colo classificou mais um peso pesado para a semifinal da Libertadores. Um lembrante importante, com o fim da propaganda eleitoral obrigatória, o SPT Brasil voltará amanhã ao seu horário original, 15 para as 8 da noite. Até lá. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.